Tem muito imigrante, né? Tem muito japonês, tem muita horta, muita roça, né? É verdade. É, copa uma chacra, é, copa uma chacra, você descansar no feriado, descansar no feriado, é. Copa uma chacra, você vai sentar, ver os passarinhos aqui, olha aqui os passarinhos. A gente falou aí de muitas coisas que mudaram nesses dois últimos anos. Vamos olhar para o futuro. Que mundo que você vê aí nos próximos anos? Bom, primeiro um mundo que tem uma sensibilidade maior aos direitos humanos, que também acho um absurdo que eu não tenha aprendido isso na faculdade. Não tive nenhuma aula de direitos humanos na faculdade. E a empatia pela dor do outro. Eu acho que se a gente tiver essas duas questões, o resto se encaixa. Porque a empatia pela dor do outro vai permitir que a gente tenha uma análise mais crítica do não, antes de dar esse não. E agora as pessoas estão dando muito não, sem nem saber do que eles estão falando. A análise crítica do não, sentindo a dor do outro, fica mais difícil. Pode ser. Isso eu acho que impede a piora, né? E certamente, esperamos que leve a melhora. Mas só não levar a piora, eu acho que já é um grande avanço. Porque se as pessoas não estivessem ajudando, ia ser difícil. Mas as pessoas atrapalhando, torna a regulamentação da cannabis algo muito difícil. Não quer ajudar, não ajuda, mas atrapalhar é um pouco complicado. Quando o outro está sofrendo e você não.